Bom galera, é isso aí, ó, saca só o panorama, tô aqui no curso com o Moab, ó, conteúdo de Natal que a gente fez aqui, ó, a Ecos, Produções e Eventos, cadê o logo? Então vai entrar aí, ó, Ecos, Produções e Eventos, lá de São Pedro, Diogo mandou aqui o Joab, ó, Moab, mano, obrigado, 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 ó. Tamo aqui, 1h30 da manhã, mas ó, valeu a pena, tá aí, ó, Ecos, agora aí em São Pedro vai poder oferecer videomapping de qualidade aí, certo? A nossa projeção aqui da máfia não é aquela projeção que é uma piada, é a verdadeira projeção mapeada, olha ali o Sabre que bonito, vou pôr o Sabre pra tocar sozinho uma vez, ó, ó que bonito, ó, olha ali que legal, ó, olha que legal esse efeito. Agradecer o Ender Kramer aí da Videcopilot que liberou na faixa esse plugin bem louco que é o Sabre, foi utilizado aí no Despertar da Força, aqui tá já tradicional maquete, op, pula, 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 olha aí, ó, maquete bacanés, né, também tem ali o logo, da Ecos, só tem que disparar, que eu esqueci ali, mas olha aí, ó, Newton com bolinhas de Natal, bem bacana, então tá aqui, olha, ali é o PowerPoint, ó, quer ver? Tô aqui com o passador na mão, da Logitech da China, vamos pôr o nosso softwarezinho maroto ali, ó, eu não vou falar o nome, quem sabe sabe, quem não sabe, não sabe, e olha lá que legal, ó, tchic, 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 aí Diogo, seus problemas acabaram-se, então tá aí, ó, né, o Moab veio aí, aqui, aqui nós fizemos também, ó, um blend exclusivo, aqui, eu não costumo fazer isso, é, mas eu fiz aqui um blend de dois projetores, porque o Moab tem ali, ó, e eu tava curioso também, tá, gente, eu não sei só porque eu sou bonzinho, não, eu tava curioso de ver como é que o Rogstrix, que é essa máquina aqui, ó, bacana, uma máquina aí que na New Egg custa 1.200 dólares e que tá fazendo aqui duas saídas de vídeo bacaninha, certo? Ela, essa aí já estão, é, sendo gerenciadas pela GPU, é, pela GPU não, pela CPU, mas olha só, olha o frame rate aí, ó, projeto bacaninha, ó, com 3, 4 layers, 5 layers, 6 layers, 60 frames por segundo, aqui, até 9 layers, tocaria numa boa, aqui estão as conexões e olha lá, ó, frame rate de jogo mesmo, então gostei do Strix aí, é uma ótima máquina aí pra quem, é, quer trabalhar com video mapping e não tá afim de gastar aí 3 mil dólares com uma máquina um pouco mais nervosa, né? Então a Ecos aí, ó, vai tá podendo começar a oferecer video mapping na região de São Pedro e todo o interior de São Paulo, foi até pra Bahia, não é não, Moab? Opa! Vamos pra onde pagar cachê, nós vai, não é não? É, isso aí. Então tá aí, ó, o Papai Noel, esse velho batuta, trouxe aí os presentinhos pra nós, e é isso aí, galera, você quer fazer o curso desmedicando video mapping, demorou, certo? Agora o Moab é da Máfia, furamos o dedo, ele tá aí, e agora eu gostaria de pedir pro pessoal do grupo aí dar aquela força marota quando o Moab precisar aí de qualquer auxílio. Eu tô na pegada do rato, aquele conteúdo ali é um dos conteúdos que a gente comprou essa semana, da Volumetrix, compramos aí na confraria da Máfia, e vou tá fazendo o Hello Kids sexta-feira, semana que vem, tramando de novo com o Brother G, da G Pro, e quero agradecer, todo mundo tem confiado no meu trabalho, quero agradecer novamente o Moab, e você vem fazer o curso, pô, demorou, fica aí enrolando, caramba, olha só, olha o panorama que legal que tá aqui, e você também pode fazer parte dessa Máfia, beleza? Então, obrigado por acompanhar o trabalho aí, e demorou, tamo cansado, tomei uma canseira de uma atualização da NVIDIA que eu fiz aqui, mas agora tá tudo ok, tá tudo firmeza, porque nem tudo são rosas, as rosas também tem seus espinhos, entendeu? Mas nós tamo aí, punk que é punk, punk que é punk não faz suco de pétala, punk que é punk, palito, dente com os espinhos, entendeu? Então é isso aí, quero agradecer vocês todos aí, porque se fazer um grande videomap, até mais!